Manuel Luís Goxa, um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, enfrenta um momento de grande tristeza com a perda da sua mãe, Maria de Lourdes Sousa, aos 101 anos. A notícia da morte foi divulgada a 10 de agosto e rapidamente os fãs e amigos do apresentador expressaram o seu apoio e solidariedade através das redes sociais. Além dos fãs, várias figuras públicas também prestaram homenagem à mãe do apresentador e ofereceram apoio a Goxa. A perda de Maria de Lourdes Sousa é um momento doloroso para Manuel Luís Goxa, mas o apoio recebido nas redes sociais e por parte de amigos e colegas demonstra a enorme rede de afeto que o rodeia. Neste momento de luto, a solidariedade dos seguidores e das figuras públicas que lhe são próximas oferece-lhe um conforto essencial. A força e resiliência que Goxa tem demonstrado ao longo da sua carreira e vida pessoal certamente o ajudarão a atravessar este difícil capítulo. Vemo-nos no próximo vídeo.